Olá, sou o Bispo David Ocano. É aquela época do ano novamente, a época do Apelo Católico Anual. E todos os anos, nesta época, dirijo-me a vocês, a todos os fiéis da Diocese de Trenton, para pedir sua ajuda e apoio ao Apelo Católico Anual. O tema deste ano, Somos o Corpo de Cristo, nos diz algo muito importante sobre nós, como pessoas de fé. Simplificando, somos um povo eucarístico. São Paulo explica isso em sua Carta aos Coríntios. Ele diz que somos um corpo com muitos membros, porque somos os primeiros participantes do Corpo de Cristo, que é a Eucaristia. Jesus, o presente para a vida do mundo. Como sabemos, ou como nos ensina a Igreja, tudo o que somos e acreditamos como católicos batizados, está enraizado na presença de Cristo na Santa Eucaristia, e é direcionado para a presença de Cristo. Essa crença molda, informa e orienta nossa fé católica aqui e agora, como tem acontecido ao longo de nossas vidas. Isso significa que, como corpo de Cristo, nossa vida como Igreja e nossas vidas como indivíduos da Igreja devem ser voltados para o bem dos outros. Algo que tenho muito orgulho de dizer, e é claramente demonstrado a nós pelos muitos ministérios que são conduzidos dentro da Diocese de Trenton e todas as paróquias. Através destes ministérios, nós, como Igreja, somos capazes de compartilhar o dom do corpo e do sangue de Cristo com os outros. Talvez você, ou alguém que você ama, alguém da sua paróquia, ou da sua vizinhança, tenha sido destinatário deste dom, dos programas que atendem aos jovens e às famílias, ou através do nosso serviço social católico, que atendem os mais necessitados. Talvez seus filhos, jovens ou adultos, tenham se beneficiado de nosso apoio às escolas católicas, na formação religiosa de crianças e adultos, e no nosso esforço de catequizar enquanto eles seguem as suas vidas. Nossos esforços para evangelizar, ambos de vital importância nesses tempos desafiadores em que vivemos. É a sua generosidade que fornece os recursos que sustentam nossos padres aposentados, aqueles que serviram a Igreja e seu povo por tanto tempo. Você também tornou possível alimentar e enriquecer as vocações para o sacerdócio e a vida religiosa, preparar os diáconos, estender o cuidado pastoral nas prisões e para aqueles que estão de luto. No Evangelho de São Mateus, o Senhor Jesus comissionou os seus discípulos. Essas palavras são um lembrete de que devemos ser gratos pelas muitas bênçãos que recebemos de Deus em nossas vidas, e que nós, por nossa vez, devemos dar de nós mesmos, através do nosso tempo, talento e tesouro. As palavras do Senhor são dirigidas a nós. Sinto-me continuamente humilde e agradecido por seus muitos anos de apoio contínuo. E peço que você considere em oração uma doação ao Apelo Católico Anual de 2023, conforme suas condições o permitirem. É somente através da sua generosidade que nós, como povo eucarístico, podemos compartilhar o dom de nossa crença no dom do amor de Deus com cada pessoa que encontramos. Por favor, saiba que mantenho você e os seus antes queridos em minhas orações. Deus te abençoe sempre. Deus te abençoe sempre.